Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Vê. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um conteúdo avançado sobre sedução. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que você pode estudar, tudo o que você pode desenvolver em si mesmo, quais as matérias, os conhecimentos que você pode expandir pra você ter melhores resultados na sedução. Lembrando que sedução não é somente atrair mulheres ou ficar com a garota da sua escola. Sedução é uma excelente forma de poder que pode ser usada em vários aspectos da sua vida. Se você é um cara que busca desenvolvimento social, você é um cara que busca estar evoluindo e se tornando melhor a cada dia, assiste esse vídeo até o final. Eu decidi trazer esse vídeo porque recentemente eu reagi a um vídeo intitulado O Melhor Vídeo de Sedução do YouTube. E analisando esse vídeo, eu pude perceber que o conteúdo que foi apresentado nele foi muito raso. Então, algumas dicas como, por exemplo, invista em si mesmo. Investir em si mesmo, beleza, é uma dica importante. Mas investir em que área? Se eu estiver investindo, por exemplo, em conhecimentos agrônomos. Isso não vai me trazer resultado na sedução. Vai ser um investimento em mim mesmo. Provavelmente vai me dar recursos financeiros, pode me dar uma qualificação técnica. Isso vai me ajudar em que na sedução? Mas talvez você ainda esteja se questionando, ou até mesmo negando a importância de você estudar sedução. Então, nesse vídeo eu vou expandir a sua consciência pra você ver que a sedução não é só sobre conquistar uma garota da sua escola. É muito mais do que isso. Ela pode ser, sim, uma das mais importantes formas de poder da humanidade. Quem falou isso pela primeira vez foi Robert Greene, o autor desse livro aqui, ó. A Arte da Sedução. Que é um best-seller que fala que a sedução é uma das mais influentes formas de poder da humanidade. Que foi usada antigamente por políticos, por imperadores, por reis. E hoje em dia é usada na mídia, na política, na imprensa. Nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos de negócios. E também nos relacionamentos amorosos, é claro. Então, esse vídeo aqui, ele vai servir pra expandir o seu nível de consciência sobre esse assunto. O que é nível de consciência? É o quanto você sabe sobre alguma coisa. Porque sabendo mais sobre essa coisa, você vai valorizar mais, ter o conhecimento sobre essa coisa. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Centenas de anos atrás, por exemplo, as pessoas não sabiam a importância de uma alimentação saudável. As pessoas não sabiam a importância de saneamento básico, higiene básica. Então, naquela época, as pessoas não tinham nível de consciência de entender que esses cuidados básicos com a saúde e com a alimentação fariam elas viverem melhor e mais tempo. Então, não é que as pessoas daquela época não ligavam pra cuidar da saúde. Elas nem sabiam que dava pra cuidar da saúde dessa forma, entendeu? Elas ainda não haviam expandido o nível de consciência pra saber coisas tão importantes e que trariam tantos resultados na vida dela. Bom, supondo que você entendeu e concorda com a importância de você elevar o seu nível de consciência. Como fazer isso? Só existem duas formas. A primeira forma é você adquirir conhecimentos sobre o conteúdo que você tá querendo expandir o seu nível de consciência. Porque quando você vai atrás de conhecimento, você entende a teoria, você entende onde aquela teoria é aplicável. E você começa a perceber que se você agir daquela forma que você tá aprendendo, você vai ter resultados. E a segunda forma de você expandir o seu nível de consciência é você colocando em prática. Quando você bota em prática, você vai ter experiências, a sua pele vai estar no jogo. Então você vai começar a perceber que você precisa de mais conhecimento pra você melhorar os seus resultados. E principalmente você vai começar a perceber que se você não tivesse aquele conhecimento, provavelmente você não teria resultados. É um processo. Você adquire conhecimento, você coloca em prática. E isso te mostra que o conhecimento era realmente importante. Então você vai atrás de mais conhecimento, mais conhecimento. E é assim que você vai se desenvolvendo. Então eu vejo que os conhecimentos sobre sedução estão basicamente nesse mesmo nível. As pessoas não valorizam o conhecimento de sedução porque elas não sabem o que pode trazer de benefícios pra vida delas. Porque elas ainda caem no preconceito de achar que sedução é só pra você ficar com a sua vizinha. Ou pra você conquistar uma namoradinha na época da escola. Inclusive no react que eu fiz do vídeo, o melhor vídeo de sedução do YouTube, do Miguel, do Atitude Alpha. Eu pude perceber que ele quis passar uma percepção de que a sedução é tão básica e tão fácil que não merecia nem mesmo ser estudada. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Bom, então agora eu vou citar pra vocês quais aspectos vocês podem desenvolver pra vocês melhorarem os seus resultados da sedução. E eu poderia dizer aqui que o primeiro deles seria estudar a sedução. Mas na verdade nem eu concordo direito com isso. Nossa, agora você tá confundindo a gente. Primeiro você falou que era importante estudar a sedução. Depois você falou que não é importante estudar a sedução. Bom, a verdade é que não existe muito como estudar a sedução. Tirando alguns livros como esse que eu citei. Que é um livro que te ensina especificamente sobre sedução. Esse livro aqui, ele é um livro que conta a sedução num contexto histórico. Ele te mostra, por exemplo, como você desenvolver a sua sedução sendo romântico. Como você desenvolver a sedução sendo carismático. Como você desenvolver a sua sedução sendo encantador. Ele te ensina várias teorias sobre a sedução. Mas que, na minha opinião, hoje em dia, pouco importam. Porque a sedução hoje em dia tá muito mais moderna. E depende de características naturais que você pode desenvolver. Então não adianta nada você perder tempo lendo um livro como esse. Pra você aprender como é o estilo de sedução carismático. Sendo que você vai aplicar quase nada a isso na sua vida. Mas vale você investir em outros aspectos que eu vou falar pra vocês agora. E que sem dúvidas vão trazer pra vocês resultados. Tanto na sedução quanto em outras áreas da sua vida. O primeiro aspecto que você pode estudar pra desenvolver e melhorar consequentemente seus resultados na sedução é a sua postura. Alguns livros como O Corpo Fala mostram que a grande maioria da nossa comunicação não é verbal. Então, consequentemente, você adotar uma postura mais elegante, uma postura mais confiante. Não somente quando você tá na presença de mulheres, por exemplo. Mas no seu dia a dia. Na forma que você anda. Na forma que você senta no seu ambiente de trabalho ou de escola. Na forma que você se comunica com as outras pessoas. Quando você tá numa roda de amigos, por exemplo. Você saber onde se posicionar pra você melhorar até o seu potencial de comunicação. Pra você exercer fisicalidade sobre outra pessoa. Isso tudo é um estudo que você pode adquirir através de estudar livros sobre postura. E vídeos sobre postura também. Se você parar e analisar, você vai ver que na rua muitos homens andam de maneira desleixada. Andam com os ombros caídos. Não andam com a cabeça reta. Se você andar de maneira desleixada. Sem uma certa ginga. Com os braços caídos. Com a cabeça baixa. Todo corcunda. Automaticamente, as pessoas vão perceber você como uma pessoa sem confiança. E todo mundo sabe que a falta de confiança não é atraente. E eu não tô falando só na sedução. Você não ser atraente é ruim pros seus negócios. É ruim pra sua imagem pessoal. É ruim pra relacionamentos amorosos também. Então você expandir o seu conhecimento sobre a postura correta que você deve utilizar em determinadas situações. Vai, sem dúvida, melhorar alguns por cento da sua imagem pessoal. Consequentemente, melhorando alguns por cento dos seus resultados sociais. O segundo conhecimento que você deve investir em si mesmo. Pra melhorar as suas habilidades na sedução. E também, claro, em praticamente todas as áreas da sua vida. É a comunicação. Você já deve ter falado com um cara que fala baixo demais. Ou que não projeta sua voz pra fora. Você já deve ter se sentido desconfortável de falar com uma pessoa que você não consegue entender direito o que ela fala. Porque ela tem algum problema na comunicação. Ou talvez ela não consiga se comunicar de forma assertiva. Eu tenho um ponto de vista que a maioria dos problemas que acontecem entre as pessoas se dá por ausência de uma comunicação efetiva. Então você estudar comunicação e expandir o seu nível de consciência sobre elementos que podem facilitar a sua comunicação. Você estudar livros de oratória, de palestras. Você saber apresentar um trabalho pra sua empresa, ou na sua escola, ou na sua faculdade. Você conseguir se comunicar de maneira assertiva com uma garota que você tá interessado. Claro que vai te dar muitos resultados em todas essas áreas. Eu vejo muitos caras que criticam o meu trabalho. E aqui na sessão dos comentários, os caras colocam comentários com erros de português. O que também é uma falha na comunicação. Falha, inclusive, que já foi provada através de estudos. Que faz você perder oportunidade também com as mulheres. O conhecimento sobre a comunicação é tão amplo que eu poderia fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Mas aqui eu tô falando da comunicação básica, sabe? De você conseguir se comunicar. Se você estudar a fundo comunicação, elementos, estratégias, estruturas de comunicação. Você pode atingir um nível tão alto que você vai conseguir influenciar as pessoas. Você vai conseguir ser muito mais assertivo fazendo com que as pessoas gostem de você. Desenvolvendo o seu carisma. Desenvolvendo a sua reputação. Vai melhorar os seus resultados no trabalho. Vai melhorar os seus resultados na sua comunicação com a sua família. E, consequentemente, também com as mulheres. O terceiro conhecimento que você pode investir pra aprender e pra desenvolver em si mesmo. São elementos relacionados a influência e popularidade. Eu sei que muitas pessoas acham esse um conteúdo extremamente fútil. Porque elas ainda têm aquela opinião ignorante de que você ser popular e influente é uma coisa errada. Muitas vezes é inveja ou até mesmo raiva do comportamento inapropriado de alguns influenciadores. Então a pessoa acaba pegando um tipo de ranço de quem é popular e influente. Ou porque sofreu bullying na escola. Porém, alguns estudos sociais apontam que popularidade e influência estão diretamente relacionados com seu sucesso na vida adulta. Não é um fator determinante. Se você não foi popular ou influente na sua época de escola ou faculdade, você pode ser bem sucedido quando você estiver em fase adulta. Porém, se você foi popular e influente na época da escola, a probabilidade de você ser melhor sucedido na sua vida adulta aumenta. E eu tô falando aqui num panorama geral. Não adianta você dizer, ah, mas tem um cara na minha escola que era popular e influente e ele cresceu e trabalha num subemprego. Claro que vão existir todos os casos, mas eu tô falando num panorama geral. A grande verdade é que a popularidade e a influência, ela te dá um poder de você ampliar suas oportunidades e o seu círculo social. E queira ou não, a gente vive em sociedade. Você precisa das outras pessoas, às vezes, pra fechar um negócio, pra se relacionar com as pessoas, pra melhorar sua qualidade de vida. Apesar de muitas pessoas conseguirem viver sozinha, não é o ideal. As pessoas preferem viver em sociedade. Foi assim que nós evoluímos, ao longo de todos esses anos, a nossa estrutura social. Quarto conhecimento que você pode investir, pra você aprender mais sobre e, consequentemente, fazer algumas mudanças. Se isso for de acordo com o que você quer, né, na questão da evolução, é na sua personalidade. Alguns autores defendem que você não consegue mudar completamente a sua personalidade. E nisso eu até concordo em partes. Porém, você pode melhorar a sua personalidade. Você pode entender como agir com a sua personalidade. Por exemplo, se você é um cara tímido, dificilmente você vai conseguir deixar de ser tímido. Isso até pode acontecer, exige muito estudo, existe muito empenho e exige que a pessoa saia completamente da sua zona de conforto. Porém, se você estudar sobre personalidade, você pode aprender a usar a timidez a seu favor. Isso vai muito de encontro com o conceito de autoconhecimento. Se você conhece bem as suas próprias qualidades, você pode definir, por exemplo, alguns hábitos, algumas regras pessoais, pra que você consiga fugir um pouco da sua personalidade, melhorando a sua qualidade de vida. Vou dar um exemplo. Se você é tímido e você entende que a timidez é um traço da sua personalidade. Porém, você não quer deixar essa timidez te impedir de conversar com as pessoas. Então você define algumas regras. Por exemplo, toda vez que uma garota me olhar, eu vou ser obrigado a puxar um assunto com ela. E você coloca isso como um hábito, como uma regra. Esse pode ser o ponto de partida, por exemplo, pra você começar a aprender a interagir com as outras pessoas, mesmo sendo um cara tímido. Ou, por exemplo, você é um cara muito sério, começa a estudar e vê que a sua personalidade é de alguém mais introvertido, alguém que não gosta de expor a sua opinião. Porém, isso é uma coisa que te incomoda. Você sabe que isso prejudica você ampliar o seu círculo social. Você pode definir algumas regras, como, por exemplo, eu vou falar toda a piadinha que surgiu na minha cabeça. Foda-se, eu vou desligar os meus filtros e assim que surgir uma piadinha na cabeça, por mais sem graça que ela seja, eu vou falar e dane-se. Pode ser que isso até não dê certo, mas o fato de você estar tentando e você estar adquirindo experiências, pode ser positivo, pode ser negativo. E, como eu disse, experiências sempre são positivas, porque mesmo se for negativo, você vai aprender que não deve mais fazer aquilo. O quinto conhecimento que você pode estudar, que pode te trazer resultados na sedução, sem dúvida, é leitura de sinais e calibragem. E esse tipo de conhecimento, ele pode ser amplamente estudado através de vários livros que falam sobre esse assunto. Ou canais do YouTube mesmo, como o do Vitor Metaforando, que pode te ensinar a leitura de sinais, como você detectar mentiras. Esse tipo de conhecimento, ele não é só específico pra sedução. Você aprendendo a ler os sinais, você vai entender quando uma pessoa não tá confortável na sua presença. Então você pode calibrar a sua distância ou o seu comportamento pra que ela se sinta mais confortável, pra você ficar com ela ou pra você fechar um negócio, tanto faz. Ao adquirir esse conhecimento, você pode usar pra ajudar as outras pessoas. Você pode utilizar pra evitar de ser passado pra trás, de ser feito de trouxa pelos outros. Esse conhecimento pode te ajudar a você melhorar a sua percepção pra oportunidades. Quantos de vocês já estiveram numa situação onde a garota tá te dando alguns sinais de interesse, mas você não sabe exatamente se aquilo é um sinal de interesse, ou se ela só tá sendo simpática? O fato de você estudar a fundo esses elementos vai te dar as respostas que você precisa pra ter uma tomada de decisão mais assertiva, pra você criar coragem de fazer o que você quer. Viu só quantos elementos você pode estudar que vão te dar resultados em várias áreas da sua vida e vão aumentar também a sua chance na sedução e não necessariamente você tá estudando sedução, sabe? Eu vejo que hoje as pessoas têm muito preconceito com a palavra sedução. Elas acham que a sedução é especificamente pra você conquistar, atrair alguém, apenas com a intenção de estabelecer um relacionamento amoroso. Como eu disse no começo do vídeo, a sedução é uma das mais influentes formas de poder. Você aprender esses elementos vai te tornar uma pessoa consequentemente mais inteligente, mais atenta, podendo fazer com que você crie ou aproveite as oportunidades que surgirem na sua vida. Mas pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar alguns outros elementos que você deve estudar pra você melhorar os seus resultados na sedução, outros elementos que você deve investir em si mesmo, num segundo vídeo, numa parte 2 desse vídeo aqui. Então tudo que eu peço é que se você assistiu até agora, você comenta aqui embaixo o que você achou e qual desses elementos mais te chamou a atenção ou algo que você não sabia, deixa um like e indica esse vídeo pra uma pessoa. Pode ser uma pessoa que não acredita que conhecimentos sobre sedução podem te trazer resultado ou pode ser uma pessoa que gosta muito desses conhecimentos sobre sedução, que eu tenho certeza que ela vai gostar desse vídeo. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, tamo junto e que a força do V esteja com você. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri